Priscila Sena Avistei um motel Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando E lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Aí a dor bateu A porta foi abrindo E meu mundo foi caindo Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Saí em perseguição Com coração na mão Fui atrás dele Hoje eu descubro Eu pego ele Vestei um motel Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu E não sou eu Ai, a dor bateu A porta foi abrindo E meu mundo foi caindo E meu mundo foi caindo Você nunca falou dela Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Que cachorro combina com cadela Eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tô percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai e com quem? Tô nem aí Achar que eu já não te amo Isso é parte do meu plano Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Em que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Isso é Priscila Senna Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a quinta vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheço outra pessoa Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Aumentando os sintomas Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Um gol Priscila a cena Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Um gol Eu tenho um gol Eu tenho um gol Eu tenho um gol Se for amor eu tô ferrado Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui E me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné do cabelo Vigio seu sono, sei lá Até provo seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego a sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobanha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim E antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim E quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim E antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Crescente esse emprego de cobaia Crescer esse emprego de cobaia Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceito esse emprego de cobaia Por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que só de imaginar você É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É melhor nem pensar Tô querendo Tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É melhor nem pensar Hoje eu tô anunciando O amor que eu dei pra ele Nas descrições botei os planos Tô parcelando em dois Tô parcelando em doze vezes Eu quero um novo amor Eu quero um novo amor Porque ele não me amou Ele não me amou E o meu coração chorou Eu quero um novo amor 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 Hoje eu tô anunciando O amor que eu dei pra ele Nas descrições O meu coração chorou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Porque ele não me amou Ele não me amou O meu coração chorou Eu quero um novo amor Eu quero um novo amor O meu coração chorou O meu coração chorou O meu coração chorou Priscila Sirena Amor Eu sei que a sua confiança Eu quero um novo coração Não me amou Eu quero um novo amor Eu sei que seu perdão vai ser difícil Nada paga o desperdício De perder uma boca igual a sua Não é pra te gabar Mas vou falar que pra te superar Eu não achei ninguém na rua Posso ter um monte de rolinho Mas só você é meu baby Posso chamar um monte de amorzinho Mas só você é meu baby Por isso não me deixe Não me deixe, não me deixe Por isso não me deixe Não me deixe, não me deixe Posso ter um monte de rolinho Mas só você é meu baby Posso chamar um monte de amorzinho Mas só você é meu baby Por isso não me deixe Não me deixe, não me deixe Por isso não me deixe Não me deixe, não me deixe Não me deixe, não me deixe Tá com o nome sujo no meu coração Mais uma mentira não é possível não Blefa não Que dessa vez não vai ter mais vez Eu falei que te deixava de vez Já virou ex Já virou ex E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima Eu sou a rainha da volta por cima Tá com o nome sujo no meu coração Mais uma mentira não é possível não Blefa não Que dessa vez não vai ter mais vez Eu falei que te deixava de vez Já virou ex Já virou ex Já virou ex Já virou ex E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentira Eu sou a rainha da volta por cima Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez tô decidida Vou te apagar da minha vida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras E eu sou a rainha da volta por cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Se me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Se me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer A solidão tá me gostando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês Pra te esquecer E vou cada vez pensando mais Mas de mim não sai mais Mas é um passo à frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nesse laceno A solidão tá me gostando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês Pra te esquecer E vou cada vez pensando mais Mas de mim não sai mais Mas é um passo à frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo, baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ou então eu bebo, ou então eu bebo O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai faltar espaço na sua aposta Vai faltar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Uouu, uou, 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 uou Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Quem vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute só mais uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Você me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez Quem vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute só mais uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Você me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Eu já fiz Foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Priscila Senna Ramosa Ramosa Você foi O meu primeiro amor De anos atrás Hoje de fato não é mais Se transformou Numa saudade boa Que guardei numa gaveta do meu coração Mas isso não quer dizer que vai ter volta Sua vida já tem outra rota E a minha também Mas lembrar de quem fez a gente descobriu o amor Faz bem E faz bem E faz bem E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Que fez bem pra mim Priscila Senna Priscila Senna Priscila Senna Mas lembrar de quem Mas lembrar de quem Sim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Que fez bem pra mim E pra uma boa saudade E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Pra mim E se o amor é só um Você tá tão de boa né Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como eu vou desejo a sorte Pra um casal que não seja eu e você Meu Deus que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame Da sua boca e escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame Da sua boca e escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Não passa perto do estrago que fez no meu coração Ah, se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade Saudade nível hard Pra aquelas que batem, bate e arde mais que merda ou late É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Saudade nível hard Ah, é que eu tô com saudade Ah, é que eu tô com saudade Ah, se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado Do trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade Saudade nível hard Pra aquelas que batem, bate e arde mais que merda ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Pra aquelas que batem, bate e arde mais que merda ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que batem, bate e arde mais que merda ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que batem, bate e arde mais que merda ou late É que eu tô com saudade Seu olhar sempre está muito longe Em algum lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sempre há voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando no horizonte Se afastando no horizonte Igual você Se escondeu de mim Não sei porquê O amor era tão grande Foi ficando Se afastando no horizonte Você deve estar Com medo Com medo de contar Com medo de contar Sem medo de contar E seu amor Se afastando no horizonte Se afastando no horizonte Se afastando no horizonte Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão subiu Um sentimento que só teu coração descobriu Você deve estar com medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Em medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Nada sentiu Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Sou lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo E não é pesadelo Pai não chore agora Ela é o texto inteiro Ela tem sua boca Eu tenho seu olhar Se eu te conheço Se eu te conheço E agora Você vai me xingar Se eu vejo Exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Sou lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Pai não chore agora Ela é o texto inteiro Ela tem sua boca Eu tenho seu olhar Se eu te conheço E agora Você vai me xingar Se eu vejo Exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Por você mesmo Anunciei o imóvel Pela metade do preço Comissão de 40% Pra ver se eu vendo ligeiro Se o sem teto pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão Que ela pisava Eu não posso mais viver Onde fizemos planos E pra facilitar Tô dividindo em 300 anos Vende-se essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vende-se essa casa Com tudo que era dela Com quatro que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes E um teto Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes E um teto Eu não posso mais viver Onde fizemos planos E pra facilitar Tô dividindo em 300 400 Sei lá Vende-se essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vende-se essa casa Com tudo que era dela Com quatro que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes E um teto Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes E um teto Vende-se essa casa Não fico mais um dia Vende-se essa casa Com tudo que era dela Com quatro que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes E um teto Vende-se essa casa Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei Queimei a língua de novo Outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história Dava um livro É só beber Que eu esqueço o compromisso E se quer um conselho Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É fraga de ex É fraga de ex Era pra ser um gole Eu me afoguei Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É fraga de ex Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É fraga de ex Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É fraga de ex Era pra ser um gole Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei Não diga dessa água Eu me afoguei 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 Legenda Adriana Zanotto